Entrei no transporte por insistência do meu pai e do meu irmão. Na época eu fazia publicidade e propaganda, nunca pensei em trabalhar na empresa da minha família. Se alguém perguntasse pra mim, seu pai tem empresa de transporte? Tem. Mas o quê? Eu falei, ah, liga lá e pergunta. Não sabia nada. E era um mundo que eu não me imaginava, porque eu me via menininha, princesinha, gostava de bonequinha, não gostava de carrinho, caminhão, não era a minha praia. E quando o meu pai me fez o convite, foi quando eu estava terminando a minha... Eu terminei minha graduação em publicidade, estava terminando minha pós de marketing e salientei numa conversa com o meu pai e eu sempre tive um desejo interno de fazer direito. E o meu pai sempre quis que eu fizesse direito. E nessa conversa em casa, ele falou, minha filha, por que você não vem trabalhar comigo? A empresa é da família, o negócio é nosso, seu irmão já está lá e meu irmão também estava na conversa. Ele falou, Bete, vão. E aí foi aquela conversa, né? Ele falou, te apoio a fazer direito, você entra pra ajudar a empresa. E aí eu me vi naquela... naquele momento decisório da vida, que eu falei, gente, o que eu tenho a perder? Falei, eu vou. Aí eu entrei na empresa e virei pra ele e pro meu irmão e falei o seguinte, ó, eu fico um ano, pra vocês verem que eu não tenho nada a ver com esse mundo de transporte, e saio disso aqui. Tô há 11, 12 anos agora com o meu pai já. Eu me apaixonei pelo mercado. Pra quem não entendia nada de caminhão, não sabia a diferença, o que era um cavalo, o que era uma carreta, pra mim era tudo uma coisa só. É um setor que cada dia a mais a gente se apaixona por ele, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as mudanças que o setor vem atravessando, que são necessárias, né? Eu acabei de formar pelo Instituto ITL, né, na especialização em gestão de negócios, e eu tava falando... O meu TCC teve uma pesquisa sobre as leis do mercado, e aí eu vi o quanto que o mercado de transporte, as leis são novas. O transporte existe desde que a roda é roda, porém só veio ser regulamentado nos últimos anos, né? Então, nós estamos sentindo toda essa mudança. E frente a isso tudo, essa crise que pegou, né, dá uma chacoalhada, mas eu sou apaixonada no mercado. Não vou dizer que, diante das dificuldades, nunca pensei em desistir, já pensei sim, mas toda vez que eu penso, eu falo, gente, mas como? Como abandonar isso? Como largar um setor que todo dia te traz uma novidade, todo dia é uma coisa diferente? Quando eu entrei, realmente tinham poucas, até dentro da minha própria empresa, tinham poucas mulheres atuando, hoje tem muito mais, e quando eu comecei a participar da Conjovem, eu vi que eu não era sozinha nesse mundo, que existiam outras mulheres também, que estavam se descobrindo no setor de transporte, que estavam buscando sua autonomia, né, e conseguimos juntas, aprendemos juntas, a Conjovem ser fio, nossa, foi ímpar na minha vida profissional, para me ajudar no meu amadurecimento, para me ajudar no meu crescimento profissional, nos meus contatos, é network puro. E essa troca de experiência com outras meninas do setor, né, acho que a gente fez um amadurecimento em conjunto, né, vamos ganhando respeito em conjunto, isso é muito bom. Eu acho que quando a Conjovem começou, até por uma característica de tudo que começa, a gente não sabia muito bem como atuar, sabia o que queria, mas não sabia muito bem como atuar, mas sempre atuou de forma muito profissional. E o que eu percebo é que a Conjovem foi crescendo no sentido profissional mesmo da coisa, a gente começou muito voltada só para os aspectos do setor, a gente foi evoluindo para tratar também de aspectos políticos, trabalhar o jovem também no lado de liderança sindical. Então, eu percebo que hoje ela trabalha o jovem como um todo, não só como o gestor de uma empresa. Ela começou, sim, muito com esse foco, o gestor de uma empresa, mas hoje eu vejo ela muito mais ampla. Eu vejo ela trabalhando você como um líder de mercado, seja na sua empresa, seja no seu sindicato, seja até no seu partido político, você é um líder, então ela desenvolve você em todos os sentidos dentro do seu setor e da sua vida profissional.